E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu comprei aqui mano, este equipamento aqui de primeira linha, tá ligado? Cês tão vendo que isso aqui é um megafone, e mano, esse megafone é forte hein velho, esse megafone é forte, e eu tô impressionado com ele porque eu paguei 50 reais nele, que eu achei muito barato, tá ligado? 50 mano, a cara do Eduardo já assustado lá que ele ficou agora. E gente, pra que que eu comprei esse megafone aqui? Eu comprei esse megafone na intenção de fazer uma experiência no escape da XJ6. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo, tá ligado que eu sou apaixonado por fazer experimentos no escape da minha XJ. E eu pensei a seguinte coisa, qual será que fica o barulho da XJ usando o megafone no escape? Mano, como será que fica, velho? Tipo, não, realmente, eu fico bem na dúvida, assim, do barulho que isso aqui deve fazer. Tá feia, Mariquinho. Curtiu o meu megafone, né? É alto, mano. Não, aqui é brabo, fi. Você não pagou 50 reais. E paguei 50 reais, mano. Mano, que nervoso. Paguei 50 reais, olha aí pra você ver. 50 reais e 20 de frete, tá ligado? Pra chegar rápido. Ó, meu Deus, calma, calma aí, calma aí. Ó, vamos fazer com calma, só que nós temos um problema, né? Vai tomar umas pedradas aí pelo muro, o vizinho vai ficar bravo, mano. Você não vai colocar isso aqui com a moto ligada, não? Oi, detalhe, né? Ele tem uma musiquinha, né? Vamos baixar um pouquinho pra não ouvir ninguém. É a música do sorveteiro. Que brisa, louco. Meu Deus, mano. Eduardo, como será que fica o barulho desse megafone no escape da XJ, mano? Mano, o barulho da XJ já é mais alto do que de qualquer moto. Se você colocar esse aqui, ele vai ficar mais alto ainda. Ó, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, mano. A galera vai deixando o like já nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal pra gente trazer mais experimentos igual esse. E antes da gente testar na XJ, vamos testar no Uno. Vamos testar no Uno antes, né? Antes eu quero testar no Uno pra mim ver o jeito que sai o barulho. Porque, galera, eu vi um megafone desse num vídeo green. Colocaram num carro, hein, mano? Ficou um barulho assim, absurdo. Vocês não têm ideia. Tipo, vamos testar ali pra gente ver o jeito que fica. Eu ainda não testei, tá? A única coisa que eu testei foi os barulhinhos mesmo ali do megafone, sabe? E acabou que ainda não coloquei no carro e nem na moto. Dá também pra gente testar nesse carro aqui, que é um carro alugado que eu peguei, né? Porque minha camonete já estragou seu cupim de ferro. Mano, dois dias camonete você estragou. Nossa, meu Deus, que azar, né? Que azar, hein, velho? Ó, fazer o seguinte. Ó, Du, dá uma partida ali no Neira ali. Dá uma partida nele ali. Você tem que deixar esse Uno aqui, só? O que acontece? Colocar o megafone no som do Uno. Não, aí não dá. Mas aí o vizinho vai vir aqui. É, mas o vizinho, ele vem aqui todo dia mesmo. Ele ama nós? Imagina que isso ainda nem vai lá. Dá uma partida aí. Aí. Tá, beleza. Como será que vai ser na hora que colocar, mano? Mano, será que vai pegar? O Uno tá premendo inteiro, velho. Olha isso. Mano, ó, fazer o seguinte. Não acelera ainda, tá? Vou colocar ali pra gente descobrir. Vamos ver, mano. Vamos ver aqui, ó. O que é? No Uno, né, rapaziada? Ó, liguei. Dá uma aceleradinha. Pera aí. Acho que eu vou ter que erguer o Uno, aí, mano. Porque o Uno tá muito baixo. Eu acho que não tá dando o encaixe ali, tá ligado? Fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui no controlinho, ó. Ó o controlinho da suspensão ar, ó. Aí, ó. Ó que loucura. É, assusta, né? Tá. Ó. O negócio é o seguinte. Excelenta. É, o barulho do Uno foi bem tranquilo, né? Tipo, foi bem suave. Eduardo, pode voltar aí, Eduardo. Volta aqui. Vamos continuar nessa experiência louca aqui, mano. O negócio é o seguinte. Liga esse aqui agora, Eduardo. Vamos testar aqui na Sportage de aluguel. Vamos ver como que vai ser o barulho dela. Mano, que hilário testar isso aqui, velho. O melhor de ouvir essa musiquinha, né? Essa musiquinha eu vou te falar. É um negócio, né? Cadê o escape desse cara? Mano, não dá pra achar o escape. Olha o que tá o escape aqui. Nossa senhora. Vai. Vai lá. Vai. Tá dando um arco meio esquisito. Barulho meio estranho ainda. Nossa, descargou a gasolina. Dá álcool pra todo lado ali. Rapaziada, tá na hora. Pra gente fazer o teste na XJ6. O que você acha? Vai dar ruim. Fazer o teste na XJ? Esse negócio não vai aguentar o barulho da XJ. Mano, vamos testar na XJ e depois a gente vai testar na Hornet Manca. Vixe, pode ser. A Hornet é o mais barulho que a XJ, não vai aguentar mesmo. Então vamos ver. Vamos lá na XJ primeiro. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá na XJ. Tá ligado? Vou deixar a Hornet por último aqui pra nós ver. Alô, galera. Seus loucos da cabeça. O canal em 2021 tá diferente. A coisa tá esquisita por aqui. XJ6 versus megafone. Nossa. Ai, ai, ai. Eduardo, é o seguinte. Faz uns honras. Filma aqui pra mim. Filmo. Mano, vamos ver aqui. Como que vai ser isso aqui, velho. Vamos ligar aqui, ó. A XJ. Nossa, é muito barulhenta. Tem que respeitar a XJ. Olha ali, vamos ver. Parece que em vez de aumentar o barulho da XJ, ele meio que abafou o som, né? Ah, não tem capacidade de captar o som da XJ, não. Muito alto, velho. Ô, louco. Ô, tiozinho. Como que você não funciona certo desse jeito? Eu achei que você ia fazer, tipo... Não fez, né, mano? Rapá! Vamos fazer o seguinte. Vamos lá na Hornet? Vamos. Testar a Hornet? Não, a Hornet. Quero ver a Hornet agora. Vamos lá, vamos lá. O teste agora é na Hornet do Eduardo. Esse teste tá legal, velho. Tá divertido o negócio aqui. Eu nem sabia desse teste. Esse megafone aqui é uma lenda agora, a partir de hoje. Vamos ver. Liga aí a Hornet aí. Eita, tá barulhento aí. Vamos ver, rapaziada. Tem que ligar aqui nesse botãozinho, ó. Aí. Vamos ver. Aí. Aí. O que que você gravou aqui? O que que você gravou aqui? O que que você gravou aqui? Isso é engraçadão, né? Eu já tinha. Galera, tem uma função que grava, tá ligado? Ó, cheguei, cheguei. Mostra aqui pra rapaziada. Tem uma função que grava, quer ver? Tem um vídeo que grava, quer ver? Você coloca aqui, recorde, né? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça. Vocês estão de boa. Eu tô de boa. Gravei, tá ligado? E agora você coloca aqui, ó, pra reproduzir, ó. E aí, galera? Eu tô de boa. Galera, hoje nós fizemos um teste aqui, muito legal, o teste aqui com o megafone. Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse teste. Você achou que ele ia ter essa eficiência, toda essa brabeza? Engraçado, hein? Mano, foi legal. Foi da hora. Tá ligado? Eu não sei se eu precisava ter comprado o mais caro, ó, pra talvez conseguir reproduzir mesmo o som certinho. Ah, eu acho que não. Eu acho que não, por causa que é vento, né? As motos soltam muito agudo. É, então. E o barulho, se for ver da moto, não sai diretamente do escape, né? Não sai diretamente pelo escape. É o ronco do motor e tal, né? A vibração. Ali só sai o vento. É, então. Tem um pouco barulho em si. O barulho mesmo ali tá no coletor e tal. Eu acho que tá por ali, né, mano? Ah, eu não entendo. Eu sei que, velho, deu certo aqui. Opa, desnegou o negócio, mano. Desnegou, mas, ó. Deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam desse teste que a gente fez. Eu vou tá lendo o comentário de todo mundo. E eu também peço pra vocês deixarem ideias de experimentos que a gente pode fazer no escape da moto. Que é um vídeo muito divertido. Muitas pessoas de vocês se divertem com esse vídeo. Acham ele muito legal. Já coloquei de tudo no escape da moto. Já coloquei uma melancia. Já coloquei camisinha. Já coloquei bombinha. Já coloquei amoeba. Já coloquei de tudo, mano. De tudo mesmo. Então, deixa aí nos comentários uma opinião que você acha que a gente deveria fazer no escape da XJ6. Beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas não fique triste porque logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.